Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo Sem Desencanto. No programa de hoje nós vamos falar sobre os habitantes do mundo espiritual que ainda vivem escravizando o povo. E eles é que precisam ser salvos e parar de nos conduzir de Herodes a Pilatos para dentro do abismo. Faliram os astros, faliram os enigmas, faliram os habitantes do mundo espiritual. Por isso, não conseguiram salvar o povo, os guias, os protetores, enfim, faliu tudo. Faliu a fé, faliu a esperança, faliu o miticismo, faliu tudo e por isso o povo faliu. O povo falindo, sem ter mais com quem contar, sem ter mais onde se agarrar, então a consistência divina veio para trazer a mensagem salvadora de desencanto. Desencantou-se, salvou-se. E assim, o povo glorificado, por encontrar o rumo certo de sua salvação, por encontrar a sua verdadeira origem e para lá todos voltando, porque tinham mesmo que irem à falência, porque não são daí. Vieram daí parar neste mundo por mau uso do livre-arbítrio. E por não serem daí, tinham que ir à falência. Então, hoje, sabendo de onde vieram do mundo racional e para onde voltarão para o mundo racional, como vieram e como voltarão. Então, hoje, tendo todo o conhecimento do porquê ficaram assim, do porquê que são assim, do porquê nunca souberam quem foi que fez assim e porquê foi que fez todos assim. Ninguém nunca soube quem foi que formou assim, quem foi que lhe deu esta vida. Ninguém nunca soube dizer quem foi o porquê foi. Então, viviam ignorando a causa de aí estarem, terem o mapa deste mundo nas mãos, sem terem a planta do seu corpo do mundo, vivendo sem saberem o porquê estão vivendo, enfim, julgando aparentemente ser a vida assim mesmo e sem saberem o porquê dela. Eu diria que são habitantes do espaço, mas também materialistas, não é isso? E eles vêm fazendo confusão com a gente aqui. É isso, Porfírio, doutor Carlos, alguém pode explicar? Pode falar mais. Não, já basta um pouquinho, eu queria que vocês falassem. É, a grande questão do que nós não sabíamos até 1935 é que a humanidade era conduzida pelo mundo espiritual, ou se sabia, não sabia todos os detalhes, porque os espíritos, os habitantes do mundo espiritual, experimentavam, por isso é que eles são espíritos, experimentavam com o povo aqui na Terra. Eles viviam de experiência sem poder revelar para nós aqui embaixo aquilo que nós éramos, aquilo que eles eram, aquilo que eles são. Então, o mundo espiritual digladiava entre si e digladiava com os seres materializados. É muito comum, só apenas como uma ilustração, na antiga Grécia, os deuses e os semideuses, eles brigavam muito entre si. Havia a briga dos deuses, né? Do Olimpo, aquela coisa toda. São os habitantes do mundo espiritual conduzindo a humanidade. A religião que surgiu mais antigamente ainda, outras religiões, né? cada um com a sua versão de tratar o povo aqui embaixo. Então, o que nós não sabíamos, até 1935, ou muito pouco sabia, alguns detalhes sim, mas não sabíamos que todos eram de uma origem só. Os habitantes do mundo espiritual são nossos irmãos de origem no mundo racional. Ou seja, as hierarquias da transformação e da degeneração que na cultura racional nós passamos a saber. Éramos habitantes do mundo racional, puros, limpos e perfeitos. E cada um veio se degenerando na categoria que fez por onde merecer. Então, ficou o astral inferior, como que lacrado a sete chaves, do sol para baixo, e os seres materializados. E eles começaram, por serem eternos, a experimentar com as formas de vida material que nós somos aqui na Terra, a categoria de bicho, e eles na categoria do astral inferior. Então, foram criadas todas essas religiões, as nações, foram todas criadas por eles, para experimentar e poder evoluir. A questão é, eles brigam entre si. Há a digladeação, no 13º volume da obra Universo em Desencanto, temos a grande lição que fala sobre a demanda dos espíritos materialistas. E estamos vendo hoje, apenas para ilustrar que vocês entendam isto maravilhosamente bem, não que a gente possa explicar tudo, mas, por exemplo, no conflito atual que nós estamos passando em 2022, temos a demanda de um espírito materialista chamado Mãe Rússia. A Mãe Rússia é o espírito materialista que criou aquela nação, lá naquela geopolítica toda, não vou entrar em detalhes, mas é só para a gente identificar. Nós já falamos aqui um vídeo, eu não me lembro bem o número, sobre as nações, os leviatãs, o tio Sam é o dono lá dos Estados Unidos. Então, eles começam a brigar entre si, e quem sofre, paga o pato, somos nós aqui embaixo. Mas tudo isso tem uma necessidade, uma razão de ser. Eu não vou falar o outro leviatã do Vaticano, porque esse aí é um pouco forte, deixe para o doutor Carlos depois. Porque também tem o seu leviatã, o Vaticano, mas aí é outra nação, é outro esquema. Mas, de qualquer forma, a experimentação que o mundo espiritual faz com o povo materializado é muito forte. Até 1935, isto era feito de uma forma meio que escabrosa, escondida, aquela coisa toda. A partir de 1935, vem a revelação. Quem és tu? Aí, o ser materializado passou a ter o domínio, se quiser, do raciocínio. Porque até então, o raciocínio não funcionava. Com quem és tu, o raciocínio pode funcionar. No que o raciocínio pode funcionar, o ser materializado passa a dominar e a conhecer o invisível. Então, a nação que foi criada pelos espíritos materialistas pode ser desfeita pelos materializados se desenvolver o raciocínio. Essa é a nossa tese. A mensagem que a Bernadette terminou de ler e você comentou, nos mostra que o quanto é triste viver sem se conhecer. Antes de 1935, antes de começar a fase racional, todo o sofrimento, toda a lapidação do animal racional, todas as experiências que o animal racional vivia, tinha um... Como eu vou explicar? um apoio da fase que estava vigente. Então, muita coisa que acontecia tinha uma razão de ser, porque o animal racional não tinha ainda, não sabia da fase do raciocínio, não tinha começado, não tinha entrado ainda a fase racional para orientar o animal, explicar o porquê do sofrimento dele, de toda a lapidação que ele passava em função das energias elétricas e magnéticas. Mas, a partir de 1935, depois que teve início a fase racional, surgiu a oportunidade do animal racional se conhecer, saber o porquê de toda a sua lapidação, o porquê de servir de joguete das energias elétrica e magnéticas, uma oportunidade para se livrar desse sofrimento, e agora é só abraçar a cultura racional, que é essa oportunidade que o mundo racional está nos dando através da fase racional, do desenvolvimento do raciocínio, da cultura racional dos livros Universo e Desencanto. Então, agora, o ser humano, ele, agora, a gente fala agora, mas é desde 1935, é um tempo muito grande, já está há bastante tempo aí na Terra. Então, o ser humano está tendo a oportunidade de se livrar do sofrimento, de parar de servir de joguete das energias elétricas e magnéticas, que elas fazem com a pessoa o que bem querem. E é muito triste a pessoa sofrer, porque, como diz o racional superior, o ser humano é bom, o ser humano não é ruim, o animal racional não é ruim. O que faz o ser humano se tornar ruim, se tornar mal, é a influência das energias, a ligação com as energias elétrica e magnética e a influência dos astros, não é, Porfírio? Os astros, os signos, os planetas, influenciam, mudam o comportamento do animal racional de uma tal maneira, fazendo com que ele deixe de ser bom e passe a ser ruim, fazendo com que as pessoas tomem atitudes e, depois de algum tempo, meu Deus, como é que eu fui fazer uma coisa dessa? Como eu fui capaz de fazer uma coisa dessa? Por quê? Porque serve de joguete de duas energias elétricas e magnéticas, duas energias deformadas, que fazem do ser humano aquilo que elas bem querem. Então, está aí a oportunidade de parar, de sair desse sofrimento através do estudo da cultura racional. Só para responder rapidinho, na fase de animal racional, todos viviam anestesiados. Era a fase do encanto e, por isso, ninguém tomava realmente conhecimento disso. Isso. Então, agora, veio a fase da libertação, que é a fase do desencanto. Mas, doutor Carlos. Os habitantes invisíveis continuam comandando a humanidade dentro da fase racional, a fase do terceiro milênio, a fase de quem está em missão desenvolvendo o raciocínio são habitantes do supermundo racional. Então, não era para eles continuarem. Isso a gente pensa. Mas, a missão do mundo espiritual foi exitosa, foi um grande sucesso, porque chegamos até 1935 e a humanidade foi preparada para a fase racional, para começar o desenvolvimento do raciocínio. E o racional diz textualmente que o astral superior vinha em missão na Terra. Eu entendo particularmente como vinha em missão vem até aqui, porque eles são de um plano muito superior. O astral inferior também com essa missão brilhante e o astral térreo são os marginais do espaço. Então, em todas as culturas, em todos os meios, depende das leis dos homens. Tem psicopatas que são serial killers e tem países que têm pena de morte muito severa. Eles são desestimulados a fazer os assassinatos em séries por conta das leis dos homens. Então, os marginais do espaço são a mesma coisa. A questão é que tem aquela mensagem da advertência que fala das organizações e dos diversos meios do poder da vida. Então, o astral térreo também tem organizações. Aqui, a parte de marginais que a gente diz que não cumprem a lei, máfia tem tudo que é lugar. Tem máfias, inclusive, de colarinho branco. Mas tem as máfias de marginais com os seus armamentos, os seus comandos paralelos. E na parte invisível também tem. A Umbanda diz que tem Exu coroado, Exu batizado e Exu pagão. Então, esses coroados estão obedientes. São Exus. São do astral térreo, mas estão cumprindo o que as ordens de cima mandam sem pensar. E todos eles não têm esse senso de ética. Eles ou obedecem ou não obedecem. Então, os de baixo que não obedecem é quem dá mais magnético, quem dá mais alguma coisa que lhes interessa é quem tem razão e eles favorecem. Mas isso já era antes. Só que o que mudou foi isso. A questão interessante aí é que na mensagem o racional diz que tem as organizações e diversos meios do poder da vida. e o poder da vida está naquilo que as organizações podem corresponder para equivaler à vida. Então, são organizações que foram montadas aqui na Terra pelo astral térreo. Leia-se o artifício com missão de lapidar mais aceleradamente a humanidade. Esse aceleradamente pode dar outro programa, né, Porfírio? Porque se eles fizeram o preparo e ainda tem uma grande parte ainda atrasada, tem razão da lapidação ser acelerada, né? Isso tem no livro. E aí o complemento é que tem as ferramentas materializadas deles. Tem exus materializados mesmo e tem as ferramentas ligadas a eles cumprindo a sua missão. Eu acho que eu já falei num outro programa aqui uma professora com o meu início de consultório em Nova Iguaçu e uma professora já com alguma idade e ela foi criança na Itália e foi Mussolini passou em visita à escola onde ele passava a criançada toda desmaiava, desmaiava mesmo, caía no chão. Ela contou e ela falou que ela desmaiou. Só dele passando, né, o magnetismo da pessoa é uma coisa assim fora de série. Tem um grande empresário brasileiro, eu não vou falar o nome, mas todas as empresas deles começam com a letra X e o X é o símbolo de Exu, que é a encruzilhada, né, que ele controla o fluxo das energias. Quem controla o fluxo na estrada é o GUM, falando no linguajar do afro-brasileiro, mas quem controla os cruzamentos das energias é o X, Exu, né, então, e as grandes personalidades todas da história, eu falo que não vieram com uma aura tamanho normal, vieram com uma aura tamanho GG e, obviamente, com o comando graúdo do astral térreo para cumprir a sua missão e é por isso que eles estão terminando essa missão, embora a fase seja racional, o povo tem que querer se conhecer, né, a cultura racional está aí, a divulgação está aí, o povo também tem que fazer graça para merecer graça e eles em cima nos livrarem das desgraças, ditado antigo. A grande conclusão dessa nossa apresentação está no fator da decisão individual, a decisão individual para de quem passou a se conhecer. Quem passar a se conhecer vai se desligar desse sistema que ainda persiste, não deveria mais estar porque a fase já é racional, a mudança ainda está um pouco lenta, mas, na medida que a pessoa puder conhecer e decidir, aí, então, a questão está resolvida. Tudo isso é um processo natural, gradativo, não pode mudar de repente, mas a fase espiritual terminou, não há mais razão natural de ficarem experimentando com a humanidade. Os espíritos não podem, os que ainda persistem são rebeldes, espíritos rebeldes, os bons se recolheram, por isso é que a fase espiritual degringolou, vamos dizer assim, nesse termo bem apropriado para o magnetismo, porque a parte boa, os espíritos obedientes se recolheram da sua missão de experimentação, que era a parte boa, a parte má, e a parte má persistiu, como sempre, os desobedientes, os rebeldes. E nisso, então, ficou a humanidade sem se conhecer, sem opção de poder mudar, mas, quer dizer, quem não se conhece, sem opção, não, a opção existe na fase racional, exatamente, que nós estamos aqui. A conclusão é, quem passa a se conhecer, se livra, perfeitamente, isso foi unânime aqui, todos nós falamos isto, aqui no momento, se livra dessa atuação elétrica e magnética. Acaba o espiritismo, o espiritismo é a experimentação do mundo invisível com os materializados, porque o materializado também é muito mal, porque é formado por eles. Essa é a questão. Nós somos formados pela parte eletromagnética, eles são, tem o bom, tem o mal em cima, tem o bom e tem o mal embaixo. Então, está na hora da gente se conhecer e escolher, porque a grande revelação é o seguinte, por que existe o bom e o mal em cima? E o que que eles fizeram para poder dominar a humanidade? E o que que a humanidade tem que fazer para se libertar? Mas esse assunto nós vamos falar numa próxima ocasião, porque é terrível depois que a gente passa a conhecer certas condições da escravidão. A humanidade vivia realmente escravizada, não é Oswaldo? E a gente não sabia disso, não é? Era a fase do encanto, só que todo mundo anestesiado, não é? Por filho, esses habitantes do vácuo, eles se transformam do jeito que eles querem e seriam as almas do outro mundo que as pessoas têm medo? Agora você falou ainda da parte mais baixa, ainda que nós nem estávamos mencionando, porque nós estávamos falando do astral inferior, que são os espíritos, que são os habitantes do mundo racional que têm uma formação própria. e esses habitantes do vácuo já são formações da matéria, quer dizer, já são derivações só do magnetismo, esses são piores ainda, esses não têm a parte boa, não, só são uma parte magnética mesmo, e aí é complicado agora falar sobre isso. Vamos deixar para o próximo que a gente vai entender que eles eram apenas os mentores da escravidão da matéria, não é? Vamos dizer assim. Como você vê, o livro do universo do desencanto abrange vários assuntos que você precisa conhecer, ler para saber, e você precisa se conhecer e conhecer a natureza, o mundo, o mundo racional para onde nós todos temos que voltar, foi de onde nós saímos. Então, leia o livro do universo do desencanto, conheça a cultura racional, a imunização racional. Muito obrigado pela sua atenção, se inscreva no nosso canal, se gostou, dê um like, leia o livro do universo do desencanto e salve! do universo 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 do universo